Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Não coma pão, faça esse café da manhã com só três ingredientes sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, sem óleo, sem fermento. É uma receitinha com apenas esses três ingredientes que vocês estão vendo. É uma receitinha muito saudável, muito deliciosa. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma receitinha de frigideira pronta em menos de dez minutos. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de o quê, Sarinha? De apenas um ovo, uma banana madura e três colheres de maisena. Lembrando que para essa receitinha a banana precisa estar bem madurinha, porque é essa banana que vai adoçar essa nossa receitinha, porque é uma receitinha também sem açúcar. O que vai adoçar é a banana, então a banana precisa estar bem madurinha. Você pode usar qualquer banana, a prata ou a nanica, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? E vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, o primeiro passo é esse. A gente pegou um prato e aqui a gente vai cortar essa banana no meio. Ela está bem madurinha. A banana que a gente está usando aqui, pessoal, é a prata. Essa a gente vai reservar. Vamos descascar essa parte da banana. Vou tirar essa partezinha aqui. E aqui a gente vai fazer isso, pessoal. Vai cortar ela desse jeitinho. Lembrando que a banana tem que estar bem madurinha, tá, pessoal? Porque é a banana que vai adoçar essa nossa receitinha. Que isso! Você vai cortando assim, pessoal, e já vai pegando a frigideira. Aí você unta o que você preferir, com manteiga ou margarina da sua preferência. E aqui você vai tirando um pedacinho fininho dela, pra cobrir todo o fundo. E você vai ajeitando. Desse jeitinho. Vou ver se aqui ainda dá mais uns dois pedacinhos, pessoal, olha. E aqui você cobre o fundo, praticamente assim. Pessoal, a metade da banana a gente cobriu o fundo da frigideira que vocês estão vendo, que já está untada. Agora a gente vai reservar pra cá. Vamos pegar o prato. E esse pedaço aqui, ó, da metade da banana, que a metade já está ali na frigideira. A gente vai pegar um garfo. E aqui a gente vai amassar. Bem amassadinho. Quanto mais madurinha a banana tiver, mais docinho vai ficar a sua receitinha. Pode ser seu café, seu lanche ou sua janta. Vai deixar bem saciado. Aqui a gente já bateu a banana bem batidinha. Também a gente vai reservar pra cá, ó. Como vocês estão vendo. E agora a gente vai pegar uma vasilha. E nessa vasilha, a gente vai colocar o que, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo. Vamos pegar o fuê. Pegamos o fuê. E aqui a gente vai bater esse ovo. Bem batidinho. Como vocês estão vendo. Lembrando que essa receitinha vai pôr os ingredientes e vai deixar bem saciado. Pronto. Já bati o ovo bem batidinho. Aqui a gente vai colocar... Três colheres de maisena. Vai colocando de pouco a pouco. Vai misturando com o fuê, com a ajuda de um fuê. Vai misturando até desmanchar esses gruminhos, ó. Colocar mais um pouco. Fazer o mesmo processo. Misturar. Agora colocar todo o restante. Por que que essa receitinha não vai açúcar, Sarinha? Porque a banana já vai adoçar essa nossa receitinha. Lembrando mais uma vez que a banana precisa estar bem madurinha. Porque é a banana que vai adoçar. Isso mesmo. Agora a gente vai colocar aquela parte da banana que a gente amassou. Agora pouco. Vou pegar aqui o fuê. Então, pessoal, a gente colocou a banana, como vocês estão vendo. E aqui a gente vai pegar o fuê e vai só misturar. Pronto. Agora a gente vai pegar a frigideira. E colocar essa receitinha dentro. Lembrando que fica pronta em poucos minutinhos, tá? Agora que a gente pega a frigideira, que a gente já colocou a metade da banana. Vamos pegar uma espátula. Com a ajuda de uma espátula, ó. A gente vai colocar toda essa receitinha nessa frigideira. Agora a gente vai levar pra boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando. Já ficou pronta bem rapidinho. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Pessoal, fica pronta em meio de 5 minutos. Olha como ficou. Aí você pega uma espátula. A minha eu já virei os dois lados. Essa parte aqui é aquela parte que fica as bananas, tá, pessoal? Aí eu já virei os dois lados. Você pega assim uma espátula. Deixa dois minutinhos de cada lado. Quando você ver que já está bem consistente, você vira de um lado pro outro. Com a ajuda de um prato ou de outra frigideira. O meu já ficou pronto os dois lados. Agora a gente vai levar lá pra bancada. Colocar no prato para mostrar o resultado final pra todos vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal. Voltando. A gente já colocou aqui na bancada. Agora a gente vai tirar aqui da frigideira. E vamos colocar nesse prato. Pra mostrar pra vocês. Olha como ficou. E aí? Estão servindo com cafezinho quente. É tudo de bom. Agora a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Enquanto eu corto, eu queria pedir o que sarinha. Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha, pessoal. Tá muito lindo. E é uma receitinha muito saudável. E agora chegou o melhor momento. Que eu vou provar um pedaço. E dizer o que eu achei. Que delícia. Tá muito, muito, muito delicioso. Eu gostei muito, pessoal. Façam aí que vocês também vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo. Que o Senhor venha colocar a paz, o amor. A união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.